Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo bem. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, e há alguns dias eu vou fazer vídeos de devocional. Então esse seria e é um vídeo de devocional. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a ficar assistindo, deixa teu like. Então sempre a ter de tempo, bora lá! Bom, eu vou começar essa nossa conversa lendo uma partezinha que tem aqui na minha Bíblia, tá? Que se encontra em Mateus... não, menina, peraí. Deixa eu achar aqui rapidinho. É, Mateus capítulo 6, 33, tá? E 34. Que diz assim, ó... Essa palavra já diz tudo, já diz tudo, que a gente não tem que se inquietar pelo dia de amanhã, porque amanhã, o dia de amanhã já tá tudo reservado, tá tudo certo, o que vai acontecer. Então a gente tem que viver, a gente tem que buscar Deus de todo o nosso coração, ser feliz com o que Deus te deu, porque o que tu precisa Ele vai representar, entendeu? Ele sabe do que tu precisa, então não tem que te preocupar, porque tua preocupação não vai adiantar de nada, entendeu? Então essa palavra é muito certa, tá? É muito certa. Busque a Deus em primeiro lugar, gente. Porque aí não vai ter erro. Essa é uma palavra muito sábia, né? Até porque tá na Bíblia. Então, porque assim, gente, muitas vezes a gente perde o nosso tempo, a gente perde o nosso dia, a gente perde o nosso presente que a gente tá vivendo hoje, pra nos preocupar e nos inquietar com o que você já teve, perdeu, ou com o que você não teve, que nunca teve a possibilidade de ter. Gente, isso é muito ruim, sabe? Muito ruim de verdade. Por quê? Porque assim, você deixa de viver o seu dia, você deixa de viver o seu momento, você deixa de aproveitar as situações que te cercam naquele momento, tá? Você deixa de enxergar muitas vezes a verdadeira felicidade, que é o que você tem, você não enxerga porque você tá ansioso, ou porque você está triste ou desanimado pelo que você não teve ou deixou de ter. Então, isso é muito ruim, tá? Se você focar nessas coisas, você vai ser uma pessoa infeliz. Você não vai ter felicidade. Porque a felicidade, gente, tá nas pequenas coisas. A felicidade tá até numa chuva que cai, se você perceber e olhar assim a natureza, aquele momento tão lindo, sabe? Aquele barulhinho da chuva, aquele cheirinho de terra molhada. Gente, a gente encontra felicidade em pequenas coisas, não precisa ser. Porque muitas pessoas têm rios de dinheiro, têm muito dinheiro e são infelizes. Porque tem um vazio, sabe? O dinheiro não super aquilo ali. Então, não é... De repente, tu tem uma ansiedade porque tu não tem tal coisa, ou porque tu perdeu outra coisa. Mas, de repente, se você tivesse essa coisa, você não teria essa alegria, sabe? Porque você não tá satisfeito, você não tá sabendo admirar o que realmente te traz felicidade. Porque se você não consegue ser feliz no pouco, ser feliz nas pequenas coisas, não vai ser no muito que você vai ser feliz. E você vai sempre querer mais. Quando você chegar naquele ponto que você queria pra ser feliz, você já vai achar normal, vai achar comum, e você vai querer mais. Então, você não vai continuar, não vai ser feliz naquele momento também. Porque você vai querer outras coisas. E a tua vida vai me girar em volta disso. Então, assim, a reflexão que eu quero deixar pra vocês é que vocês aproveitem o dia de hoje, o que vocês têm hoje. Se eu fosse olhar, vou trazer pra minha vida, tá? Se eu fosse olhar pra minha vida hoje, muitas pessoas que me conhecem sabem o que eu tô falando. Se eu fosse esperar o que realmente eu, de repente, preciso, né? Tenho vários problemas. A minha vida é cheia de problemas, não é? É diferente da vida de vocês. Então, se eu fosse esperar o que realmente eu preciso pra ser feliz, gente, eu nem sei se eu vou ser feliz, se eu for pensar desse jeito. E se eu vou chegar a ser feliz um dia. Porque eu não vejo possibilidades, muitas vezes, nas coisas que eu preciso, de eu alcançar o que eu preciso. Se Deus achar que eu mereço, que Ele vai me dar, beleza. Eu sei que eu preciso, mas daqui a pouco eu não vou ter. Sabe? Mas eu tento ser feliz com o que eu tenho. Eu tento ser feliz com as poucas coisas que eu tenho. Tá? Isso tá na minha meta. Valorizar. Às vezes eu pego, gente, vou dar um exemplo pra vocês. Eu pego uma coisa em casa que eu tô assim, sabe? Pô, precisava trocar essa peça aqui. Não tenho pra trocar. Não tenho dinheiro pra trocar. Não, ah, precisava deixar esse canto mais legal. Eu dou meu jeito. Gente, eu acho outra peça que tá parada. Eu, sei lá, eu... Mas eu tô na rua, assim, quando eu vejo que tem um roupeiro velho que o pessoal deixou lá, que tá bom ainda. Tem umas madeiras que tá legal. Para, pego, trago pra casa. Vou lá e faço. Ninguém te sabe. Vou lá e faço a minha peça. Né? Então, esse canto aqui mesmo, ó, que eu tô aqui usando como cenário pra vocês, isso aqui não existia. Tá? Então, eu precisava do aparador. Eu disse, meu marido, não tem um resto lá de madeira? Faça pra mim uma mesinha. Ele fez, ó, do jeitinho que eu gosto. Com os pés palitos, tudo bonitinho. Peguei meu aquário. Desculpa que eu ainda tô meio agripado. Peguei meu aquário que tava parado lá. Tinha morrido meu peixinho. Foi lá, peguei um peixinho, botei... Trouxe vida pra cá, sabe? E as folhagens aqui... Nossa, gente, esse cantinho aqui, você tem que ver como me traz alegria? Então, assim, é nos pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que muitas vezes você passa desapercebido. Sabe? Então, assim, ó, Deus nem se agrada, sabe? Se você tem um coração assim, Deus nem se agrada. Porque, assim, a vida da gente é tão curta. A vida da gente é tão cheia de problemas e de correria, vamos dizer assim, que se você parar pra pensar, vai passar toda a tua vida e você vai ficar almejando, 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 almejando e nunca vai ser feliz. Então, assim, ó, o meu desejo pra você nesse dia de hoje é que você aprenda a valorizar o que você já tem. Porque já é teu, entendeu? Então, viva esse momento, valorize a casa que você tem, valorize a família que você tem, porque se você olhar pro lado tem gente que não tem família. Valorize os filhos que você tem, valorize a saúde que você tem, porque o que mais a gente vê é pessoas em hospital, sabe? sem saúde, querendo dar rios de dinheiro em troca, mas não tem como. Valorize a fé que você tem. Gente, valorize o ar que você respira. Valorize o dia que amanheceu, que você abriu os olhos e pôde contemplar o sol naquele dia. Então, valorize o que você tem, tá? Que você vai ver que a alegria vai voltar a reinar na tua vida, que a alegria vai voltar a reinar nessa nessa tua turbulência, nessa tua infelicidade, tá? Porque, assim, a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, se você for alegre de verdade, você vai ser uma pessoa bonita. você vai ser, não, assim, eu não tô falando de beleza estética e beleza exterior, tô falando bonita por dentro e por fora, sabe? Você vai irradiar a alegria, você vai irradiar uma beleza que ninguém vai saber explicar o que é que tu transmite. Porque é uma beleza de felicidade, de uma pessoa de bem com ela mesmo, uma pessoa que sabe valorizar o que Deus já deu e que tá nas tuas mãos pra você viver. Ok? Então, um super beijo, espero que você goste desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui os comentários, o que você achou, se quer que eu traga mais alguns assuntos, tá? Eu não sou muito sábio, não tenho muita sabedoria, mas o pouco que eu sei, eu quero dividir com vocês, ok? Ótimo fim de semana, gente. Fique com Deus! Tchau, 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 tchau.